E aí, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Bebê Nolila junto com a Bebê Júlia. Tudo bom? E pessoal, a gente está aqui hoje para pedir o seu like e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, vai, porque a gente está aqui no começo do vídeo. Sabe por quê? Porque quem não fizer isso, eu vou puxar o pé no rango. Não, 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 galera, se fosse vocês, eu nem brincava, porque olha só o tanto que ela dá medo. Olha o joinha da Júlia, meu. Olha o joinha da Júlia. Ai, eu estou medo, que palhaça dele. Não, brincadeira, dá não, você é linda. Uhul, fofinha. Ai, você não comeu, sim, você não comeu. Então, pessoal, todo mundo deixou o like, se inscreveu no canal, então é nóis, porque o que a gente vai fazer hoje, sabe o que é? Sabe quem tem que comentar se tiver feito isso? O quê? Tem que comentar Bebê Júlia Fofinha. Não, tem que comentar Bebê Júlia Bobinha. Não, fofinha. Tá bom, galera, então comenta Bebê Júlia Fofinha, mas só se você acha Bebê Júlia Fofinha. Eu não acho. Não, tem que comentar se a pessoa deixou o like. Ah, tá bom. E viu que aí eu busco a filha para não puxar o pé à noite. Ah, tá bom, galera, então... E você vai dar coraçãozinho. E eu vou dar coraçãozinho, então todo mundo deixa o like aí embaixo e quem já deixou o like, comenta Bebê Júlia Fofinha. Mas tem que estar inscrito no canal e com o sininho ativo, hein, porque dá para a gente olhar. E quem não tiver com o sininho ativo, o que acontece? Não sei. Vamos embora, vai, vamos começar. Pessoal, vocês estão gostando demais dos vídeos de bebê aqui, ó. Então a gente veio fazer, sabe o quê? Uma baixa secreta dos bebejinhos. Ih, é sério? É, a gente vai fazer uma baixa secreta embaixo da casa do meu papai. E ele vai ficar bravo. Ou então embaixo da casa de Bebê Júlia, grande. Não, vamos fazer bagunça na sua casa, na minha não. Não, 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 na minha não. Na sua sim. Na sua que... Já estou achando um lugar aqui. Já até cheio, vou fazer na casa da Muti. Boa! Vem, 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 entra no carro, entra no carro. Vem, 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 vem. Ai, meu, nunca vai na minha cabeça. Ai, ai. Vambora, vambora. Bebê Júlia. Corre, vambora. Vai, vamos lá. Uma hora a gente chega ali. Eu acho que a gente não podia ter pego esse carro não, hein. Ou podia. Agora já foi. Ah, ninguém nem notou, né, galera? Vocês já ouviram. Finge que ninguém viu nada, hein. Ninguém viu nada. Todo mundo aí, né, seu amigão. Então onde que vai ser a bagunça mesmo? A bagunça pode... O que é isso aqui, ó? Uma caverna embaixo da caixa da Muti Girl, BR. Ih, vem logo, velho. Vamos fazer aqui, ó. Onde? Toma isso aqui. Ah, não aqui, ó. Mas aí vai ter caverna. Tem nada. Então vamos, então vamos, então vamos, então vamos, então vamos. Então vamos, então vamos, então vamos, então vamos. Acho que tá bom. Tá, vai. Agora tem que abrir o espaço com o machadinho mais, puxado? Deixa que eu abro. Tá, obrigado. Quebra pra cá, quebra pra cá, quebra pra cá, quebra pra cá. Calma aí. Meu Deus do céu. É muito chato. Você não espera. Não, mas você que é muito... Tá demorando muito. Se sossega que eu tô abrindo espaço aqui. Tá bom então. Tudo bom então. Eu vou esperar. É, eu vou esperar tanto tempo que eu vou ficar velhinho. Ih, não vai dar tempo. De tanto que vai demorar. Nossa. Ah, agora entendi o que você queria fazer. Abrir o espaço, né, meu? Boa, você é mais inteligente do que eu pensei. Parabéns. É, se quiser. Tá, agora deixa eu contar. Então vou pegar pra entre a sua e rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você tá fazendo? Fazendo o cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. É aqui, ó. Ah, então tá bom. Que cor vai ser o chão e o teto? Oxi. A gente pode fazer de xadrez. Que parede bonita. Xadrez? Xadrez. Igual camiseta xadrez? Não, igual o chão xadrez. O que que é o seu xadrez? Esse aqui, ó. Esse aqui. Calma. Eu vou pegar minhas coisas já pra decolar, porque eu quero as coisas legais. Esse, ó. Ó, vou pegar a minha cama. Eu vou pegar a cama pra você também. Tá. Cama azul, cama rosa. E aí a gente pega também a cômoda pra colocar do lado. Isso aqui. E aí a gente coloca uma cama rosa aqui. Isso aqui. E uma cama bem longe da cama da Júlia aqui. Porque eu não quero ficar perto dali. Não, por nada, por nada, por nada. Só por quê? Calma, não sossega. Mas eu nem falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Ah, sim. Nossa, você tá mó chata hoje. Espera. Falei pra esperar. Tô esperando. Olha que bonito. Nossa, ficou bonito mesmo, hein. Ficou, gostei, hein. Gostei. Gostei também. Tá, vamos lá. Agora, deixa eu arrumar aqui. E vou colocar uma escada, tá? Tá bom. Olha só como fica bonito isso aqui. Ih, já vejo. Calma aí. Tá bom. Coloca um azul e um rosa. Coloca o rosa da Itchibin Chata. E um, o quê? Do nó e lindo. Pronto. O que você tá fazendo? Fica aí feio. Nó e lindo. Você vai botar a escada? Vou. Tá bom, então. Vou botar aqui, ó. Calma. E eu vou colocar também o carpete. Ele faz assim, pink. Pink é rosa em inglês. Então, esse pink é muito feio. Tem que colocar um pink assim. Ah, esse não começa a pegar pink feio. Ah, mas também não sei, né? Difícil achar um pink bonito, meu. Aí eu vou colocar também o meu computador. E aí a gente coloca também uma cadeira. A jujona com a cadeira roja, assim. Aí a gente coloca. Pronto. Eu terminei. Aí a gente coloca assim. Ah, que top. E aí coloca aqui. A gente tem que colocar o mais importante que você tá esquecendo. O hambúrguer? Não, brinquedo. Calma, a gente tem que prestar antes no computador, senão como é que a gente vai fazer vídeo? Fazendo é. Não, mas a gente tem que arrumar tudo antes, né, bebê Júlia? Ai, ai, ai. Não quero saber. Quero bagunça. Não, não vai ter bagunça aqui, não. A gente vai ter bagunça, não. Ah, vai. Vai? Então tá bom. Então a gente vai fazer bagunça, então. Deixa eu colocar um baú de brinquedo. Brinquedo. Aqui o baú. Aí, ó. Que eu coloquei um parquinho. Olha, que top. E aí a gente pode colocar brinquedo espalhado também. Porque aí se a muchacha, ela vai ficar perdida com tanto brinquedo espalhado. É mesmo. Gostou da ideia? Coloca um monte de brinquedo, então. Tá, deixa eu colocar. Deixa eu achar, galera. Sejam de brinquedo, brinquedo, brinquedo. Brinquedo. Ai, aqui. Olha o tanto de brinquedo. Tem tetejinho. Tem porquinho. Tem balão. E tem pintinho. E tem também creeper coelho. Tem xilofone. Eu não sei pra que serve xilofone. Mas eu vou colocar. Nem eu. Eu acho que é aquele instrumento que toca e faz. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. É, ele faz piu, 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 piu. Faz? É só você picar nele que ele faz. Não é, não. É porque tu tá sem xão. Lógico que não. Então faz aqui. Vê se faz xão. Eita, calma aí. Viu? Bem feito. Piu, 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 piu. Tá vendo? O que você tá fazendo com a boca aqui, eu sei? Piu, piu, piu. Você não me engana. Tá se zoando. Galera, vocês estão achando que tá ficando legal nessa bode? Eu não sei se tá ficando legal, não. Olha só. A gente tem aqui muita coisa. Tem coisa só aqui, bebê, ó. Ah, não. Eu esqueci do mais importante. A gente não pode ter cama. Bebê dorme no berço. É berço, verdade. Ai, mas minha cama tava tão bonita aqui. Ai. Mas eu vou deixar a cama aqui do lado, caso a gente cresça, né? Um dia. Eu acho que a gente vai crescer, né? Ou não? Será que eu vou crescer um dia? Tem uma coisa que é de bebê também, que eu tô tentando achar aqui. Calma aí. Ó, tem esse carrinho. Ih, tem uma cadeirona de bebê. Verdade. É. E também tem... Como é o seu nome? Vou colocar um deixo pra mim e um pra você, ó. E aí, quando a gente sair, a gente pede pra Muti engurrar. Aqui. Olha aqui, pra gente comer. Ai, que fofinho. Gostei, olha só. É, papo, papo. Então, aqui, a gente vai ter que fazer as nossas refeições. Ó, pega aqui um pra você e um pra mim, ó. Pega aqui e vou colocar, ó. Deixa eu ver. Hum, tetezinho. É. Então, eu acho que tá pronta a nossa base. É. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da nossa base secreta, ó. Ó, lembrando, ela tá embaixo da casa da Muti. Então, vocês não podem falar pra Muti que tá aqui, não. Porque, senão, ela vai brigar com a gente, viu? É, não é pra falar. Então, é segredo nosso, tá? Quem tá vendo o vídeo e é nós, tá? Não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos. Então, ajuda a gente. Eu quebrei o teto. Eu quebrei o teto. Eu quebrei o teto. Coloca aqui. Então, ajuda a gente, tá bom? Também, ó. Me segue no Instagram pra ganhar o próximo vídeo. Comenta palavra secreta. E comenta que a Julia é fofa. E passa no canal da Julia, né, Julia? Aham, isso aí. Então é isso, pessoal. Eu vi vocês. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau, bebê Julia chata. Tchau. Tchau, pessoal.